Olá meninas, hoje a gente vai fazer uma cutilagem. Já fiz a preparação para vocês, utilizei o produto Amolece, amaciante de cutículas e o amolecedor, creme amolecedor, tá? Tem conta com a Flak Cosméticos. Vou começar tirando o excesso do produto do dedão e empurrar a cutícula. Empurro bem, ó. Viro o outro lado da espátula e passo... Raspando, ó. Tirando tudo que eu empurrei. Passo por baixo da unha. E vou vir com o alicatinho agora. Começo do ladinho. Venho desse outro lado. E vou vir com o alicatinho. Dou um cortinho aqui na lateral. Agora eu venho por dentro. E vou vir com o alicatinho. Na pontinha do dedo. Venho na ponta da unha. Tiro toda a marcação do alicate, a pelinha. Vem aqui na lateral, ó. Corta um pouquinho da unha. Até o fim. Que é pra deixar ela bem quadradinha. E vou empurrando a cutícula pra cima, tá? Vamos novamente... Ó, tá vendo aqui da mão da pelinha? Tá? Limpo bem as laterais. E aí... Eu venho limpando, ó. Bem devagarzinho. Vou tirando de pouquinho em pouquinho. Finalizei esse dedo. Vou pro próximo. Empurro... Empurro... Limpo... Limpo... E vai ficando do excesso. E vai ficando do excesso. Eu venho com todo o cuidado retirado. Agora eu vou limpo no contorno. Puxo bem... Vem aqui no canto. Vem aqui no canto. Dá um cortezinho. E retira esse excesso. É como se fosse um calinho. Confira se não ficou nada. Vamos pro próximo livro. Empurro... Ó... Vou passar a espátula. Ó... Vou dar esse cortinho aqui. Tirar todo esse excesso de unha que tem aqui no canto. Vem do outro lado. E... E... Faça a mesma coisa. Vem bem no canto. E venha limpando. E... Vou dar mais uma limpadinha. Ainda tem o excesso de pele. E... Ó... E aí... E... 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 Ó, na ponta do dedo eu posso tirar. E vou para o próximo dedo. Limpou o excesso, empurro. Começo com o guardilhinho aqui na lateral. Vou fazer o teu首. O que é isso? Vem aqui do ladinho. Ponta do dedo. 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 Vou para o dedinho. Ponta do dedo. Corta o excesso de unha que fica entravadinha nos cantos. Essas que ficam enfiando bem na carne. Ponta do dedo. Ponta do dedo. Ponta do dedo. Vou limpar com o algodão e acetona. E passar uma barzinha de unha. E finalizamos. Oi meninas. Gostaram do nosso vídeo? Se você gostou não deixe de dar um like. Deixar suas dúvidas nos comentários. E se inscrever no nosso canal. Sempre lembrando de ativar o sininho da notificação. Quem quer saber mais sobre nossos cursos. A gente tem curso de cabeleireira. Manicure. Pedicure. Cutilagem. Alongamento de fibra de vidro. Então a gente tem várias opções de curso. Para você que quer se aperfeiçoar. Ou para você que quer tentar uma outra área. Então não se esqueçam meninas. Lembrando que o nosso curso tem certificado válido em território nacional. Gostou? Entra no zap abaixo. Ou entra no nosso site. Um beijo e até a próxima.